Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em plena organização do Congresso Nacional da Intercom de 2015. Eu sou o professor Cristiano, professor da Escola de Comunicação da UFRJ, um dos organizadores aqui do evento, aqui na nossa escola. Então, como vocês podem ver, a gente está aqui no meio de bolsas, revistas, toda a equipe de organização aqui organizando os crachás, todos os livretos com a programação do evento, com a maior expectativa de recebê-los aqui, com muita satisfação e com muito prazer. Sejam muito bem-vindos à nossa escola e todos nós desejamos que vocês tenham um excelente Congresso e uma excelente estada aqui na cidade do Rio de Janeiro.